Olá, boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas, fiquem à vontade. Esse é o último Metrópolis de 2021. Tá acabando com o Ia Júnior. Tá acabando, Didi. Beijão pra você. Boa noite. Boa noite pra você que está em casa. E que ano, não é? Em 2021, nós pudemos respirar um pouco mais aliviados ao receber a vacina contra a Covid-19. E, consequentemente, nós voltamos a nos reencontrar, frequentar alguns espaços, mas sem esquecer, claro, dos protocolos de saúde. Isso é importante. E as emoções que vivemos no Metrópolis também foram muitas, hein? Tantas. A gente riu, chorou, se surpreendeu, vibramos e aprendemos um bocado. Foi mais um ano pra ficar marcado na história do programa. É o que a arte e a cultura fazem com a gente. Mudam, transformam. E pra matar as saudades, nós vamos rever algumas dessas conversas que fizeram o nosso 2021 um ano melhor, ou pelo menos mais leve. A polêmica série Round 6, ela entrou pro ranking das mais vistas da plataforma Netflix. Virou um fenômeno de críticas e assunto nas redes sociais. E se o confinamento teve algum lado bom, ele mostrou pra gente que é possível se reinventar. Foi um período em que muitas pessoas tiveram a oportunidade de experimentar outras profissões. Tamo Junto não é gorjeta. Uma série que tá dentro de um livro do artista visual Alan Weber. E também é capa da revista Zoom, uma revista especializada em fotografia. E é uma série que foi feita na pandemia. Foi bem no começo da pandemia mesmo, assim. E era até um pouco esquisito também, porque só tinha a gente na rua. Todo mundo tava em casa com um pouco de medo. Tipo, não sabia o que tava acontecendo direito. Tinha muito receio de você ali, né? Tipo, como se fosse um soldado no fronte. Não só eu, como todos os entregadores. É profissão, perigo, não é castigo pra quem gosta. Só quando o trampo é muito longe, pro motoco é roço. Tudo se reinventou, né? Tipo, a forma de deixar o lanche, a forma que o restaurante tava trabalhando. Tem uma foto que eu fiz da série, que quando eu cheguei nesse restaurante, o cara veio me atender. Me atendeu pela porta. Ela veio aqui encostada assim. Eu já tava esperando aquele momento, tá ligado? Então foi tudo em meio assim. Agora tem várias fotos que você faz, que são fotos, que são composições muito interessantes, Ralo. Que são essas daqui, olha. São as bolsas por dentro, né? Eu comecei a ver os lanches, essas pilhas de lanche, como esculturas, tá ligado? Cada hora que eu pego os lanches, eles vão fazendo forma dentro da minha bag. Tem um amigo meu, mano, o Zé Tepedino, ele até me falou também, né? Tipo, parece muito também com as formas das pinturas do morante. Total! Agora, quando a gente pega o seu livro, vê as suas outras séries que você já tem, né? Você percebe que você é um artista visual, é um fotógrafo que é quase um infiltrado dentro de uma turma, de um movimento. Por exemplo, o Pipa, na pandemia. A gente sobe na laje junto com você, vendo os caras empinando a pipa ali, né? Eu realmente, eu vivo isso, tá ligado? Esse da Pipa foi no primeiro mês de pandemia, tá ligado? Eu comecei a fotografar através do skate. E através do skate, eu comecei a conhecer, eu comecei a trabalhar com moda. E aí, através disso, eu comecei a conhecer, tipo, galeria, sabe? Parada de arte. Só que eu não via as coisas que eu produzia dentro desses lugares, tá ligado? Quando eu juntei isso tudo, eu quis meio que, tipo, assim, mostrar que dentro disso, dentro de todos esses lugares que eu ando, tem muita cultura também, sabe? Você era chamada de paparazzi pelos seus amigos, né? Uma hora eles chamam de busca pé, outra hora eles chamam de paparazzi. É um montão de atividade, é um monte de vulgo que eu tenho lá da arte, mas agora até me chamam de da arte. Eu acho que a arte, ela pode ser uma forma de ajudar e de salvar a vida também, tá ligado? Eu tenho amigos que são do tráfico, tá ligado? E automaticamente, mano, eles também me solicitam. Quando o cara falou que queria trabalhar comigo, mano, tipo, eu falei assim, pô, mano, então, tipo assim, eu tô no caminho certo, tá ligado? Eu gosto de cordão de olho, mas no pescoço eu carrego de prata. Camila e Bruno, o que vocês estavam fazendo antes de começar a pandemia em março do ano passado? Eu tinha acabado de gravar minha participação na novela Amor de Mãe. Você é um assassino. Estava há uma semana de uma estreia, de um musical, com direção do Felipe Hirsch e música do Tom Zé. E eu estava em temporada com o musical Lazarus, no Rio de Janeiro, que teve que finalizar antes de terminar a temporada. A gente fez uma pequena mala e viemos para o sítio em São Roque, que é onde o Bruno cresceu, imaginando que seria um mês, dois meses. E depois veio aquela sensação de, e agora, né? Faz o quê? Se a perspectiva já não é mais três meses, é indefinida, né? Um dia a gente conversando, a Camila falou, ah, vamos fazer uma leva de massas ou de alguma coisa para a gente dar de presente para alguns amigos. E aí fazer comida era uma forma de dar um quentinho no coração, assim, né? De quem estava distante e que a gente segue sem ver. Essas abóboras aqui, comecei a plantar porque o ravelinho de abóbora é um que as pessoas gostam muito, assim, pedem bastante. Eu, dentro da minha formação em gastronomia, a minha linha de pesquisa sempre foi voltada para a saudabilidade dos alimentos, né? Então, o foco e o olhar muito para o bem-estar sustentável na relação da comida ser humano, né? E foi uma forma de encontrar os produtores daqui também, de São Roque, né? Ou da mãe, da tia, porque eu tenho família aqui, né? Eu passo na minha mãe, às vezes, ela fala, ah, sua tia deixou milho e abacate. Ah, a vizinha deixou mexerica e não sei o quê. E a gente vai trocando também essas coisas, né? A Irassema era minha avó. Ela preparava um frango todo domingo e guardou o segredo dessa receita por muito tempo. Tudo o Bruno que faz, eu não sou cozinheira. Você nem ajuda, Camila, ali do lado. Ah, eu ajudo. Ajuda bem. Eu amo comida, então, além de eu dar muito pitaco, né? Eu sou aqui a prova de tudo que está sendo testado. Tortinha de maçã, hein? Essa é boa. A tortinha de maçã é um clássico. Eu conheci pela... A mãe do Bruno faz muito. E aí ele recria em cima. Por exemplo, a ideia da encomenda, ela serve também para a gente não ter desperdício. Então, eu sei exatamente o quanto eu vou comprar de um produtor rural, de tal insumo, o quanto eu vou produzir, e aquilo vai redondinho, sem desperdício nenhum para as pessoas. E a gente fica sabendo o que vai ter através do Raiz aqui? Como é que é? Do Instagram do Raiz, e também a gente mantém uma lista para quem quer ser avisado assim que abre. É só mandar o contato para a gente. E no próximo bloco, vamos tentar entender o fenômeno Round 6, a série mais vista de todos os tempos na plataforma de streaming Netflix. E nunca houve um fenômeno como esse. Round 6 é uma série baseada nos famosos jogos de sobrevivência que já renderam muito para a indústria do cinema. Tem violência, cenas fortes, competições que valem a vida. É, mas atenção, não é recomendado para menores de 18 anos. Round 6 faz uma crítica ácida ao capitalismo e deixa a gente intrigado. Será que é possível ter moral num jogo de sobrevivência? Round 6 é o maior sucesso do planeta. Mais de 111 milhões de pessoas já assistiram. Eu tenho a teoria de que é justamente por essa questão de identificação. Então as pessoas, elas assistem, tem muita empatia, quer muito torcer por elas e pensa também, eu poderia ser uma delas. A série da Netflix Round 6 mostra 456 participantes de um jogo que foram escolhidos por precisarem urgentemente de dinheiro. O vencedor pode levar 45,6 bilhões de wons para casa, o equivalente a 200 milhões de reais. Mas para isso, precisam disputar jogos infantis tradicionais na Coreia. Quem perde, paga com a própria vida. Na Ásia, é muito comum as escolas terem dividido os alunos por nota. Tem a lista dos melhores alunos, os melhores alunos têm privilégios na escola, recebem prêmios, recebem elogios. Se você fazer uma prova e acertasse quase ela inteira, mas se foi a que foi melhor, você fica com A mais. Se você faz uma prova e acerta a metade, só que você foi a pior da sala, você vai ficar reprovada. Então já mostra que sua nota é baseada totalmente nas pessoas ao seu redor. Como, por exemplo, também a gente pode até falar um pouco sobre música coreana, o K-pop. São diversos grupos de K-pop que existem. E eles têm uma competição também entre eles para ver quem vai ser o mais famoso, quem que vai lançar a música de mais sucesso. Só que os ocidentais, principalmente o cinema americano, o Hollywood, percebeu esse potencial. E, por exemplo, Jogos Vorazes é exatamente isso, inspirado nessa cultura de jogos de sobrevivência. Em Jogos Vorazes, eles são jovens e eles estão num mundo de fantasia. Lá na Ásia já é muito comum esse tipo de abordagem de jogos envolvendo morte. Então tem desde animes e mangás, tem um chamado Liar Game que conta sobre o assunto. Mas eu acho que o mais famoso, o que deu origem de tudo, e isso foi o filme do anos 2000, que é o Battle Royale, que é do Japão. E ele conta sobre um grupo de estudantes, que um professor, assim, a escola deixa eles numa ilha, num lugar, e fala assim, luta aí, vê quem vai ficar vivo. O Alan Six faz uma metáfora exagerada de coisas que a gente vive no dia a dia. É uma série que fala bastante sobre meritocracia, que o rico é sempre ser rico, e o pobre, a única forma de ser rico é ganhando uma competição dessa. Ele fala bastante sobre discriminação racial, machismo, e as mulheres ficam pra trás, os idosos ficam pra trás. Ainda mais que a questão do idoso também é uma questão da Coreia do Sul, que é um país que tem muito idoso, muito mais que o Brasil. Então não é apenas um jogo sobre mérito ou sobre quem é mais capaz. Você, eu e mais da metade da população desse planeta assistimos Round 6. Você tem algum palpite nos motivos para o sucesso desse fenômeno? Eu acho que a primeira ideia é que se trata de uma espécie de anime, que foi filmado, né? Mas acho também que é uma série que ela segue um pouco a dinâmica de O Poço, que foi outro grande sucesso, né? Espanhol, no caso. E tem que ver com a nossa moral da sobrevivência, com a interpretação do mundo em estrutura de Big Brother. É um pouco errático, é ilógico, e isso tudo vai pra série. Essa ideia de olhar pra vida é como um jogo, portanto, com regras nas quais você pode confiar. E são poucas, porque as regras do capitalismo acabam se concentrando em poucas coisas que você não deve transgredir. Se você o fizer, o castigo é punitivo, é a morte. Aqueles que cuidam do processo, eles são identificados por um triângulo, um quadrado, né? Isso é a própria encarnação do sistema sem alma, sem... Os executores das leis são meros robôs. A gente tem esse sistema funcionando com a crença de muita gente. Quem conhece mais a cultura coreana, diz que ela é muito orientada pro ocidente. Ela tenta traduzir muito fortemente quem nós somos, nossos valores e tal. Então, o que a gente vê ali é um reflexo do ocidente, mas só tem um reflexo paródico. É um reflexo exagerado. É um tipo de ironia. E ironia faz pensar. Vamos tentar fazer sem dar spoiler. O final, como é que você se sentiu em relação ao final da série? O final da série é um pouco assim previsível, né? E eu acho que é incorporado por nós, porque retoma uma antiquíssima narrativa no ocidente, são as tragédias. É aquela ideia de que você supera tudo, você se transforma nesse caminho, mas aquilo que você ganha, o que você recebe também mudou. Então, não era bem o que você queria. Torna a série realmente uma forma da gente pensar sobre o nosso momento, sobre o contemporâneo, né? Sobre a vida nas metrópoles. Ocupar a vaga deixada por um grande ídolo é uma missão quase impossível. Quase! Você vai ver no próximo bloco, porque a gente vai relembrar a história de bandas que ganharam novos vocalistas. Disciplina é liberdade Compaixão é fortaleza Ter bondade é ter coragem Lá em casa tem um poço Mas a água é muito limpa Oi, Metrópolis de volta para falar das noites mal dormidas de quem recebe a missão, a nobre missão de substituir um ídolo, o cantor de uma grande banda. Já pensou? Agora imagina entrar no lugar deixado pelo Fred Mercury, por exemplo, o David Lee Roth, vocalista do Van Halen, Cazuza, Renato Russo, são tantos, não é? Então aumenta o som porque estamos mudando de voz. Vocalista geralmente é quem dá a cara para a banda. Dependendo do seu carisma, ele pode se tornar insubstituível ou não. Can't you see what I mean? Might as well jump, jump Go ahead and jump 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 Veja o caso da banda de rádio rock americana Van Halen. David Lee Roth foi o primeiro vocalista que ajudou a alavancar o grupo para o sucesso. Além de cantar bem, tinha uma performance física de tirar o fôlego. Mas o sucesso subiu a cabeça do rapaz que abandonou os colegas em 1985. Sam Heger substituiu o Dave e conseguiu dar conta do recado e muito bem. Mas os fãs sonhavam com a volta de Dave, que aconteceu em 2007, sem as madeixas e sem as piruetas. No Brasil, nós tivemos um caso parecido com o Van Halen, Barão Vermelho. Formado em 1981, Cazuza foi o primeiro vocalista. E daqueles que personificam a alma do grupo. O sucesso aconteceu, mas Cazuza não queria cantar só rock. Foi embora em 1985. Frejá assumiu os vocais e deu outra cara para o barão. E outra voz. Algumas vezes o destino atropela a vida. Foi o caso do Queen. Brian, Roger e John eram excelentes músicos. E os talentos e ousadias de Fred Mercury fizeram toda a diferença. Fred cantava canção. Cantava ópera. Cantava rock. Reino absoluto até que a morte tirou a voz da rainha em 1991. De 2005 a 2009, Paul Rogers se juntou ao Projeto Queen. E hoje Adam Lambert, do seu jeito, trouxe um pouco de glamour de volta para a banda. O exemplo de uma das bandas mais cultuadas do mundo. A banda inglesa formada em 1980 tinha em Ian Kurtz o vocalista perfeito para cantar as tristezas e desenganos da geração pós-punk. Mas Ian foi fundo, se suicidou e a banda teve que se reinventar. Virou New Order. O guitarrista Bernard Sommer assumiu os vocais. E o som se tornou dançante e eletrônico. Ian Kurtz estava morto, mas virou ícone para muitos garotos, incluindo o brasileiro Renato Manfredini, que virou Renato Russo, vocalista de uma tal Legião Urbana. Vamos celebrar a estupidez humana, a estupidez de todas as nações. O meu país, sua coxa de assassinos, covardes, emiciando os iladões. Já está recentemente, desde 2015, acho que com a Legião Urbana, com o dado do Bonfá, mas a gente tem até aqui no Metrópolis arquivos seus, como David Bowie, cantando Radiohead. Eu sou um intérprete, né, quando eu faço essas coisas. Então, para mim, é a mesma coisa quando eu pego um texto do Shakespeare para fazer. E aí, obviamente, que também essas pessoas têm uma importância muito grande na minha vida pessoal. No caso do Renato e da Legião, foi através da música deles que eu me reconheci como gente, entendeu? Então, eu vou atrás dessa pessoalidade para fazer a minha leitura da obra deles. É a coisa mais difícil que eu já fiz na vida. Eu já fiz Tom Waits, Bowie, Tom Yorkin, agora o Renato Russo. Eu os conheci, eu tinha 11 anos. Minha mãe fazia o Feliz Ano Velho, um espetáculo baseado no livro do Marcelo Paiva. E eles estavam excursionando pelo Brasil, estavam em Brasília, e eu sempre acompanhava. E aí falaram, você não quer ir assistir um show de uns amigos meus? Eu falei, quero, claro. E aí ele falou, vai passar uma galera aí para te pegar no hotel. E aí encostou o dado com o seu Passat. E aí era o dado, o Renato, o Negrete, eu e o Bonfá, no banco de trás. E aí virei meio mascotinho, assim, quando eles vinham para São Paulo tocar no Rose Bombom, no Radar Tantan, no Madame Satã. Eu ia assistir, pequenininho. Será que nada vai acontecer? Será que é tudo sem o vão? Até que em 2013, eu reencontrei o dado num projeto, que era um espetáculo em homenagem aos Beatles. E aí um ano e meio depois, eles tinham aquele recurso que os autorizava a fazer shows usando o nome Legião Urbana. E aí ele me ligou e falou, olha, vai ter um... A gente conseguiu, vamos comemorar os 30 anos do primeiro disco e tal. E eu, pô, que legal, eu estarei lá, vou ver tudo, imagina, eu estou na primeira fila. Ele falou, não, não, você não está na primeira fila, você vai estar no palco, estou te chamando para cantar. Sei que às vezes uso palavras repetidas... Aí ele disse que sim. E depois fui entender o tamanho do lugar que eu estava me enfiando. Era como se eu estivesse andando no Vaticano e alguém enxergasse um padre e falasse assim, ó, o Papa não vai poder rezar a missa do grau hoje? Você pode vir aqui, por favor, rezar? Tipo, um pouco essa é a minha sensação, entendeu? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Você sente alguma cobrança do público, da crítica? No começo, teve uma baita resistência, e aí depois, com o tempo, com os shows acontecendo, comecei a me aproximar dos legionários e tal, a coisa mudou muito de figura. Ela também estava perdida, e por isso cagava-me também A coisa que deu certo foi justamente eu não tentar imitar o Renato. Foi eu entender que o Renato é insubstituível. Essa que é a questão. Ninguém substitui o Renato Russo, ninguém ressubstitui o Fred Mercury. Não dá, porque esses caras são insubstituídos. O que você pode fazer é pegar a obra deles, jogar para dentro de ti e dar a tua versão daquele negócio. É sobre levar em frente uma obra que não pode ficar para trás. É sobre isso. 2022 está chegando. Faltam poucas horas para a virada do ano. E toda a equipe do programa Metrópolis quer, primeiramente, agradecer a audiência e a confiança de todos vocês. Que todos vocês nos deram durante este ano difícil, mas de muito aprendizado também. E já estamos aqui vibrando pelo ano novo. Olha, de branco. Epa babá. É, no propósito de levar cultura, arte e conhecimento para todo mundo. Então, que venha 2022. E sabe aquela listinha de desejos para o ano novo? Aproveitar essa nossa dica. A cantora Marisa Monte, por exemplo, lançou no ano passado o disco Portas. Há 10 anos, a Marisa não lançava um álbum de inéditas. E os shows desse álbum começam já em janeiro. Ela tem shows marcados no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, diversas cidades brasileiras. Já comprou o ingresso e vai sair também em turnê mundial. Então, aproveitem essa chance. Vai aproveitar? Ah, eu vou aproveitar, porque eu quero muitos shows no ano que vem, Cunha Júnior. Queremos, queremos, queremos. Então, boa passagem de ano para todos nós e a gente se vê na segunda-feira. Até o ano que vem. Feliz ano novo. Feliz ano novo. O vento que levanta onda que carrega o barco que ondula o mar É o mesmo que vai dar na praia que levanta a saia, a rodada de uiar Há tempos de andar contra o vento quando o contratiempo começa a soplar Então o vento que é de aragem bate no baral pra me dar coragem O vento que vem de longe, quem sabe da fonte do vento solar O vento que é o movimento do ar Vamos levantar a vela, abrir a janela, ventilar a dor Vamos alumbrar a viento, celebrar su aliento purificador Pampero, terra, altra, montana, alicio, santana, ciroco, mistral Levante, minu, ano, cierzo E mil más que el verso quisiera nombrar O vento que vem de longe, quem sabe da fonte do vento